Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Cloverzinho, capítulo 354. Vamos lá para a nossa leitura dublada com comentários dando mais vida ao mangá. Porque o mangá já tem vida, pelos traços do autor. Vamos dar mais vida ao mangá, tornar ele mais acessível, deixar uma experiência única e gostosa para vocês. Mas, notando o editor, passos da destruição que se aproximam. Já me interessei muito por esse painel aqui. Mas antes, manda sub, manda beat, manda donate. Vocês que estão aí ao vivo, apoia esse projeto de leitura dublada. Principalmente se você curte Black Clover, tá bom? É difícil de se fazer, é uma parada única e a gente precisa muito de apoio. Beleza? A gente não tem plataforma de financiamento coletivo, tá bom? E a gente também não tem outro emprego. Então vem com nós e apoia. Você que tá vendo pelo YouTube, tem o botão valeu e o meu Pix. Pô, quando você manda uma graninha, ajuda nós, velho. Vamos lá. Pois bem. Ah, não. Esse é o Lúcius, né? Pois bem. O dia do julgamento chegou. Vamos dar o primeiro passo. Capítulo 354, dia do julgamento. Em direção a uma verdadeira paz mundial. E o fim vai ser em Clover, hein? Carai, velho. Todas as unidades estão em posição. Pra mim a galera, os capitãos iam ali pra cima do telhado trocar uma conversa. Mas, pô, a cidade já tá em clima de guerra. Não, não é possível, velho. Todos os cidadãos foram evacuados pro reino nobre e as fronteiras foram fortalecidas. Descemos aos países vizinhos para que fiquem em alerta. Poxa, hein? Iuno. Tô entendendo não, velho. Eu sei que a Aroropética tá no reino de Heart. Com Gádia. Né? Eles tão protegendo seus próprios reinos. Ali no outro quadrinho é o reino de Spelly. Quem é essa mulher? O que é que eu perdi aqui? Eu não lembro dessa mulher, não. É irmã de Iuno, é? Alguém me dá um refresco? A mãe? Mas ela não morreu. Não é possível, velho, que eu tenha esquecido disso. Não, tô chocado. Pô, pra mim é um mega plot twist que não é pra ninguém, tá ligado? Porque, pô, eu não lembrava que ela tinha ressuscitado, voltado. Falando, eu já entendi. Vocês tudo tão falando. É a mãe do Iuno, é a mãe do Iuno, é a mãe do Iuno. Mas cadê ela? Aê, Akalanto! Obrigado, meu velho. Deixa eu botar um sonzinho aqui, ó. Que horas começa a leitura de Boruto? Aí tu... Tu morde a sopra, meu irmão? Tu vem com 500 bits aí pra dar uma força e depois pergunta se eu vou ler Boruto. Respeita a minha história, porra. Akalanto, te amo, velho. Pô, eu tô aqui bugado que eu esqueci que a mãe do Iuno tá viva, velho. Puta, velho. Que react de um PC Red, meu irmão? Alguém dá bando Akalanto pra ele não vir mais com essas. Ó, brincadeira. Vem. Vou continuar aqui, velho. Beleza. Tá bom. A mãe do Iuno voltou. Isso ficou muito sutil. Ou então, tá vendo, velho? A parada do Yukitabata trabalhar 89 capítulos mostrando o Asta derrotando um dragão de cinco cabeças. Pô, eu já esqueci do resto de Black Clover. Eu não lembro mais quem é Noel, não lembro mais quem é Yami Sukihiro, não lembro mais quem é Magna, Black Volta, não lembro mais ninguém. Pô. Ah, Sérgio, é que o One Piece, papai, o One Piece é o seguinte, eu assumo isso tranquilo aqui, viu? Toda a leitura dublada, todo mangá que eu acompanho aqui nas lives, eu acompanho com amor. Mas o One Piece é o único que, além do amor, eu tenho tesão. E aí é diferente. Aí é diferente. Tá bom? Ó, ó, vamos lá. Eita, pô, tá. Ó os Vermilion, os Silva. Que da hora, velho. Ó, com todos os Cavaleiros Mágicos. Os Capitão Tudinho. Caralho, velho. Mas... Pô, que legal essa vista de Clover. Olha isso, gente. Eu nunca... É que nem Porto Real de Game of Thrones. Eu não tinha essa noção. Pra mim era... Tinha terra também. Atrás. Tá ligado? Eles ficam ali no litoral. Numa baía, né? Sei lá. Do caralho, velho. Agora, eles estão muito dentro da cidade ainda, né? Eu sei que tem aquela parte central ali, que é a área nobre, onde toda a população foi. Mas se eles estão esperando um ataque, por que que eles não vão pros muros mais externos do reino como um todo? Eles estão meio dentro ainda, né? Mas do caralho, velho. Pô, essa ilustração... Ah, Danilo! Só um trechinho, porque eu levo os tracks do YouTube e se bota a música, pô. Que horas é a leitura do Chaves? K, 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 K. Valeu, Danilo! Depois me diz, é pra converter pra bits, velho. Obrigado, obrigado, gente, pelo apoio, velho. Pô, essa semana, nossa. Vocês são lindos, velho. Vocês são lindos. Pô, quero um dia ver Chaves com vocês aqui, velho. Mas é impossível, né? Quase impossível. Vamos lá, vamos lá! Yami, está livre pra uma conversa? Bem, é que... Me desculpe por ter evitado você ultimamente. Nessa batalha eu vou pôr de lado meus sentimentos pessoais e irei cumprir minha missão. É tudo o que eu queria dizer. Por que isso do nada? Ninguém está preocupado com isso, Rainha dos Espinhos. Bem, poderíamos beber uma quando essa batalha terminar. Ah, mas você é fraca com álcool, né? Quero falar com você sobre uma coisa, então, que tal um chá? Entendo. Se é o que você quer, eu vou te ouvir. Ah, podem vir, desgraçados. Eu vou fatiar vocês. Eita. Como vão as coisas, senhores? Carai, simples assim. Lucy? Oxente. Na arte, desgraçado. Bem que eu pensei que você andava sumido. Então você acabou sendo pego também. Não. Esse cara é... Carai! Acabou o Jack, velho. O Jack foi de Shanks e de Ace na mesma cena. Magia de Luz. Morgen! Carai, bicho. É o Morgen. Lembrando que o... O Nacht, ele assume a aparência do Morgen, né? Que o Morgen naturalmente tinha. Então, carai, velho. Como assim? Ele tava vivo? É que ele morreu pelo demônio, né? Vai que o Lucius tinha um caminho através dessa relação dele com os demônios. Pô, gente. A única coisa que eu queria que rolasse aqui é... Eu tô vendo que tá trazendo uns personagens ou tá transformando outros. A gente viu agora aquele cara do feitiço de gelo. Lá do começo de Black Clover, né? Que voltou. A irmã Lily virou um anjo. Eu queria ver os demônios do Clifford, velho. Aí também é culpa minha. Expectativa sendo quebrada. Mas eu acho que essa subversão de expectativa não foi boa. Por parte do Yukitabata. Claro, ainda tem mangá pra rolar. Pode ser que eles apareçam, né? Só exprimindo... Expressando aqui uma vontade minha. Carai, bicho. Ó. É o Morris? Aqueles atingidos por mim são os sortudos. Antes de renascerem, vocês poderão se tornar o pilar para a evolução da magia. Eu acho que ele pode tocar no Jack e o Jack virar um paladino e ficar vivo. E a galera, que nem a irmã Lily, foi derrotada e tá lá de boa. Então eu acho que o Jack não morreu. Ele pode até se tornar inimigo agora, né? Carai. Peixe pequeno ou não, eu não me importo! Você parece digno de ser frito. Não pode ser. Eu nunca pensei que enfrentaria vocês assim. Carai, véi! Eu pensei que era a Noel, mas é a... No... Véi! Qual o nome dela? Da mãe da Noel? Mãe? Qual o nome? A Acie... No... Véi! É a Acie Silva, pô! Vindo... Estão vindo feixes de luz, ó. Ô céu! Olha! É um anjo! Quanta gente! Meu Deus, gente! Muito bem! Vamos trazer felicidade ao mundo! A Luz Divina anuncia o fim! Então... Tá aberta aí! A batalha final do Black Clover, velho! E tem... Pô, é um Endo Tensei, né? Ó, tá vendo? Cadê os demônios do Clifford, velho? Carai! Será que, pô... Ah, vamos mostrar Lilith e Namá? Bora mostrar o Adram-Elect, né? Pé do Moleque? Teve mais alguém? O Zenon se transformou num demônio de alto nível no meio da luta contra o Iono. E... O Lúcifer, que supostamente era o vilãozão final lá, né? Mas Medícola não era um dos... Um dos dez do Clifford. É, não. Claro, Pablo. São anjos caídos. Mas é a temática dos anjos. Eu queria muito ver o resto dos demônios do Clifford. Que doideira, bicho. É, é, é... Porque tem umas paradas pra gente ver ainda, né? Ah, gente. Por mais que peças estão dispostas no tabuleiro, é que nem... É... Tem uma parada que pode acontecer que é tipo um One Piece. Você chega em Onigashima achando que já conhece tudo. Quando você vê apresentado os Tobiropo, a gente já conhecia o nome do grupo, mas a gente é apresentado aos restantes, né? Ahn... Yamato. Não tinha aparecido ainda. Então tem muito fator surpresa. Eu acredito que isso vai ser desenvolvido em Black Clover. Fator surpresa. Tá ligado? Pois é, ó. O João Zérezou do que falou aqui. Cadê o Leopoldo Vermelho? É... Cadê a galera... O time juniores, né? Porque eles ainda devem chegar pra fazer uma diferença. Devem estar treinando em alguma... Que nem o Asta. E ainda vai ter aquele momento de... O Asta chegou. Podem escrever que vai ser um gancho de um capítulo futuro aí. Daqui a uns 20 capítulos, 15 capítulos. Asta chegou. E a guerra continua. É o clímax de Black Clover. Então tá. Vamos... Já já pra análise de One Piece. É o clímax de Black Clover. 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 É o clímax de Black Clover.